Dia dos namorados está chegando por aí e Maria Chique Boutique está com diversas sugestões especiais em cima das grandes marcas que a Márcia trabalha com exclusividade aqui no shopping. E a gente vai conversar um pouquinho com a Márcia para saber dessas novidades e tudo aquilo que está chegando também durante a semana. Tudo bem? Tudo bem e você, Paulo? Nossa, eu fiquei impressionado quando cheguei aqui. A loja está cheia de roupa. Está cheia de roupa, a gente está no final da coleção que chega para a gente, que recebe, né? Claro que a gente ainda tem muito tempo, muito inverno, o inverno não começou. Então, assim, tem muita coisa legal. A proposta da loja é de ter uma roupa diferenciada, uma roupa legal para você usar para trabalhar, para sair, que você mescla, mistura. A gente até mostrou um vestido da alforria. Achei um luxo aqui. Eles são três peças, fica super bonito. Você pode usar só a saia, pode usar só o casaco, pode usar o conjunto inteiro. Fica bem bonita, é uma peça legal para quem viaja. Tem uma jaqueta também marrom, que eu achei super bonita. Uma cara moderna, meio rock. Sim, tem uma cara, assim, uma peça descolada, que você coloca numa alfaiataria, que é essa mistura de uma peça séria com uma peça descolada, que fica bonito. Que dá o ar moderno. Que dá o ar moderno. Então, assim, a gente tem os jeans flat, que são uma onda, que todo mundo está gostando, a mulherada se sente magra, mais esguia, fica super bonito. Então, assim, a loja está cheia de coisa legal. Além de a gente ter os vestidos de festa, né, da alforria, que são maravilhosos, que ficam super bem, muito bem legais. E eu também vi muita coisa da Iodice. Trabalha com alforria, Iodice, cantões, facada... E a Enjoy. E a Enjoy. Cinco marcas. Cinco marcas. E a gente também está agora, né, aqui em Foz, nós somos exclusivas das camisetas da Amaraz, que são iguais a essa que eu estou. É todo mês a gente sorteia uma. Quem compra uma camiseta concorre. Ela, toda semana, ela lança três modelos. Elas são super legais, são umas camisetas divertidas. Diferentes. Diferentes, que você mistura com blazer, que você põe com saia, com shortinho. Fica super bonito. E agora, pro Dia dos Namorados, a gente está com uma promoção na loja. Tem que vir comprar, que daí vai saber da promoção. E também você vê no sábado à tarde aqui, quer dizer, no sábado é a tarde, tem a tarde do brigadeiro. Eu já tenho gente em Cascavel e filmada, porque eu vi isso no Face de vocês, né? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, é uma maneira da gente trazer cliente pra loja, né? Aí vai pro shopping, almoça e a sobremesa aqui na manhã chique de chique ou no acessório, que a gente tem nas duas lojas. Tem brigadeiro pras pessoas que passarem pela loja no sábado à tarde. Exatamente. Um cafezinho, um brigadeiro, super gostoso. Bom, então, além de você conferir todas as novidades do mundo fashion, dessas cinco marcas, que a marca da Amaraz está revendo com a exclusividade no sábado à tarde. No sábado à tarde, se passar por aqui, ainda tem o brigadeiro. Convide suas amigas, venha por aqui, passe uma tarde agradável no sábado, passe na Maria Chique, se informe sobre moda, escolhe aquilo que melhor cai bem em você e saia elegante e sofisticada no dia a dia. E todas essas produções que a gente mostrou aqui foram montadas esta semana. A loja está barrotada de peças especiais, esperando por você. É isso? É isso aí, Val. Obrigado, Marcia. Obrigada a você. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL